e Shalom a todos, sou Yosef Akiva, tô gravando esse vídeo pra explicar o ocorrido de um vídeo que está ocorrendo meu aí e contar a história rapidamente em poucas palavras. Nós recebemos um cidadão vindo da cidade Imperatriz do Maranhão, ex-pastor que chegou, inclusive que eu já havia pregado na igreja dele algumas vezes, tinha me recebido muito bem, digo-se de passagem e por causa disso pediu guarida aqui em São Paulo porque disse que estava sendo perseguido bastante lá em Imperatriz. Nós da intenção de ajudá-lo, ajudamos a vir a São José dos Campos, o acolhemos em nossa comunidade, sendo ele um pregador entregamos a ele um culto, mas nesse culto ele começou a revelar alguns membros da nossa comunidade, de uma forma muito específica e ele foi descoberto porque estava fazendo essas revelações baseadas em informações de redes sociais. Assim, quando eu o reprendi, pedi a ele para que não fizesse mais isso, porque isso não era uma coisa lícita, não era uma coisa bem-vinda. Poucos dias depois apareceu um fake defamando o passado da minha esposa. Eu sou um homem que já cometi muitos erros e cometo até hoje, mas existe uma palavra chamada dignidade e ninguém pode tocar na família, a família deve ser intocável, seja em qualquer esfera, religiosa, se alguém é uma pessoa digna, ela sabe que em família não se toca. Esse homem deveria, esse homem deveria ter tocado em mim, ter vindo em cima de mim. Mas isso foi feito, isso foi feito de uma forma covarde e eu chamei para uma reunião. Aqui na nossa comunidade nós temos vários policiais, inclusive policiais civis e foi puxado a ficha criminal dele através de dados que foram mandados para nós lá de Imperatriz. E assim a gente tomou conhecimento de uma vasta ficha criminal. Nessa reunião, quando ele chegou, eu disse a ele para aguardar que iria chegar mais um outro líder da nossa comunidade, juntamente com ele, um policial, mas eu não disse que era um policial, um policial também aqui da nossa comunidade. E assim ele ficou desesperado, quis sair, eu tentei segurá-lo, acabei me alterando, falando coisas que eu mantenho, mantenho, coisas que eu mantenho, porque eu sou homem, sou sujeito homem. E assim então fui agredido, fui agredido fisicamente, eu tomei um soco no rosto, aqui dá para ver, tomei um corte profundo no braço, e tem mais outras escoriações em todo o meu corpo, fui agredido na rua, fui jurado de morte por ele, e assim que tudo isso aconteceu, ali ainda no portão, eu senti o peso, porque se nós somos homens de Deus, acho que isso não deveria ter acontecido, chegado a essas consequências. Aí eu fui para dentro do templo, e me ajoelhei no pé do altar, ali ainda no escuro, as testemunhas que estavam lá, sabe? E eu tenho gravações de tudo nas câmeras aqui do nosso ministério. Ele voltou no outro carro com outra pessoa, gritando, me ameaçando, me procurando, dizendo que iria me matar. E não me encontrou porque estava lá no altar. logo em seguida, os policiais chegaram, me socorreram, nós fizemos um boletim de ocorrência, e também eu fiz o laudo do IML. O processo vai ser dado continuidade, e esse rapaz, ele vai pagar pelo que fez. não estou aqui buscando aprovação de ninguém, não estou aqui buscando o apoio de ninguém, eu só acho que quem assistir esse vídeo, deve refletir e ser sincero consigo mesmo, que você faria no meu lugar. Deus abençoe a sua vida, e vamos ver o que vai ser daqui para frente.